Olá a todos, espero que se encontrem bem. Quero agradecer a todos os profissionais que nos permitem a nós estarmos bem. Profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares, técnicos, forças de segurança e bombeiros. E a todos os outros que trabalham para que não nos falte nada. Um muito obrigado, um bem-aja e fiquem bem.